A CIDADE NO BRASIL E é por isso que temos esquadrões. Você capturou a zona A. Zona B, perdida. Que domínio! Vocês tomaram elas. Agora segurem. Zona C, perdida. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Cinco minutos. O que pode deter vocês se lutarem unidos? Nada. Zona A, perdida. Com dez caçadores iguais a você, eu poderia fazer a fronteira segura novamente. Tchau, gente.